Você vai ver agora uma reportagem sobre o Jardineiro do Futuro. O projeto é em parceria com alunos de escolas municipais e o Patronato, que incentiva o plantio de flores e o cultivo de hortas. Confira. Um projeto do Patronato de Foz quer trazer flores para a instituição. Nós recebemos um acadêmico com um trabalho de conclusão de curso, onde ele propôs esse reaproveitamento dos pneus, a gente utilizar tanto para jardim quanto para horta. Então, na conversa, a gente pensou em fazer o primeiro piloto no Patronato, mas nós vamos estender para as escolas, creches, para também você envolver a criança ou adolescente nessa preocupação, tanto com o meio ambiente e também em relação à horta, onde vai ser aproveitado, na sua casa, nas cantinas também dessas escolas. O canteiro foi colocado aqui na frente do Patronato mesmo. Esses pneus aqui foram abandonados em borracharias e nas ruas. As plantas vêm do horto municipal. Os assistidos que cumprem serviços comunitários ajudam a instalar o primeiro canteiro. Um ambiente diferenciado, né? Aqui a gente vai aprendendo e para a gente não cometer os erros, não passar novamente, para a gente ser alguém na vida, crescer na vida. Agora o projeto pretende chegar nas escolas municipais. As escolas, alguns diretores acabam vindo para cá e vendo, e pela divulgação no Face, eles acabam pedindo, né? A gente vai montar para as crianças, vai ensinar para elas como trabalhar e elas vão desenvolver. Então, para a escola não vai ter custo e a gente vai chegar e entregar um produto de qualidade, um produto orgânico, trazendo uma saúde melhor para a criança. Até nós aproveitamos em afirmar essa questão de sustentabilidade e também, assim, ó, é convidar as pessoas a participar. Às vezes você tem um pneu em casa que está lá juntando água, né? Nós temos esse apelo aí em relação à dengue, nós temos também as pessoas com latas de tinta, às vezes lá sem fazer nada. Esse reaproveitamento nós vamos aqui dar uma destinação, né, diferenciada. Então, assim, as pessoas que quiserem doar até flores, sementes de hortaliças, né, serão bem-vindas aqui, tanto no patronato ou elas poderão nos ligar e nós vamos buscar nas suas casas.